Na região da Moselle, no leste da França, a tão temida variante sul-africana da Covid-19 está a espalhar-se a um ritmo de cerca de 109 casos por dia. As autoridades estão a acelerar o processo de vacinação para combater uma ameaça que deixa receosas as populações. Acabei de ser vacinado, estou bem, mas quando se ouve esta história de variantes parece inacreditável. Eu ainda tive uma certa dúvida. Por toda a Europa crescem os receios pela falta de vacinas e pela eficácia das existentes, como aqui na Grécia, onde estão a ser administradas as vacinas da AstraZeneca, com uma eficácia menor contra a variante sul-africana. A comissão diz que está a preparar-se para todas as eventualidades. Gostaríamos de acelerar o processo de autorização para o ajuste das vacinas para as novas variantes. Para isso, queremos ter um contato precoce com os produtores e com a comunidade científica para nos certificarmos de que, se forem necessários alguns impulsionadores ou ajustadores para as vacinas, será muito rápido. Mas o processo é lento. Portugal administrou até agora pouco mais de 533 mil doses de vacinas. A boa notícia é que as infecções estão a cair. Esta segunda-feira registaram-se 1.303 novos casos, o valor mais baixo deste 5 de janeiro. Tchau.